A versatilidade do Butiazeiro Palmeira, símbolo de Jiruá, tem permitido que novas propostas de geração de renda e de promoção de bem-estar se disseminem. Acompanhamos uma oficina de artesanato para que você também possa se inspirar com a produção de uma cesta para chás e outras ideias que possam surgir. O Butiazeiro é a palmeira símbolo do nosso município. Realizamos várias atividades para valorizar e engajar ele na nossa comunidade. No mês de março, realizamos a feira do Butia, momento onde encontramos o melhor do Butia, tanto no artesanato quanto na culinária. Temos várias atividades, tanto o concurso gastronômico, onde reunimos o que tem de melhor da gastronomia e do artesanato. São várias atividades onde a gente faz para valorizar a nossa árvore símbolo. Realizamos várias atividades em parceria. Administração municipal, em matéria, em Brapa, Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Nesse ano, unimos forças e nos comprometemos em fazer atividades ao longo do ano. Iniciamos, essa é a nossa terceira oficina. Já fizemos atividades de culinária, envolvendo comunidades do interior, despolpa de Butia, com a arede e os grupos de mulheres. E agora, a atividade principal que a gente iniciou nesse mês foi a com a palha do Butia. Para incentivar as crianças a consumir o Butia, também foi implantado no nosso município, na verenda escolar, o suco de Butia, onde todas as crianças têm acesso. É neste contexto que fomos acompanhar uma das ações realizadas, a oficina de artesanato. E aproveitar também para mostrar para você o processo de criação e produção de cestas feitas a partir da folha do Butiazeiro. Para isso, contamos com o apoio da Maiara, empresária que hoje é referência em peças artesanais feitas a partir da palmeira. A gente está fazendo aqui uma oficina de artesanato de folhas de Butia. Todo o processo, desde a captação da folha ao desenvolvimento do produto, ele é artesanal. Então, a gente só faz a captação da folha do Butiazeiro nas luas cheias e crescente. E aí tem um processo de fervura, secagem, raspagem, até chegar à parte do desenvolvimento do produto. Aqui, as folhas já estão secas e raspadas. As meninas aprenderam todo o processo de raspar, recortar e fazer o desenvolvimento da base da folha para desenvolver a trama. E, nesse momento, elas estão aprendendo a tramar a folha para fazer um produto, desenvolver um produto a partir da folha do Butia. Aqui, a gente está aprendendo, elas estão desenvolvendo como tramar a folha do Butia, seguindo algumas tramas básicas, como elas vão fazer esse produto, finalizar o produto depois. É uma base para começar a fazer produtos a partir da folha do Butia. A partir desse desenvolvimento, elas conseguem fazer qualquer outro produto que a criatividade delas permitir. Então, vamos à caixa de chás. Vocês ali também, desde essa parte, vão desmanchar e começar aqui. Sempre que vocês vão fazendo, vão ajeitando as folhas para elas ficarem retas. Não deixem elas entrar uma por baixo das outras, porque depois vocês não conseguem contar e não sabem o que está errado. Eu fiz uma colheita grande lá em janeiro, fevereiro. E daí, botei para secar e tal, deixei guardada e fiz uma colheita em, sei lá, maio, abril, junho. Aí, vocês querem utilizar, vocês podem usar a coloração das folhas, sabe? Por exemplo, aí, vai prender as claras na horizontal e vai tramar com a colheita nova. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Agora vem a montagem da peça de novo no zigue-zague. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma do ladinho da outra aqui e só vai passar o pontinho do zigue. E aí faz o acabamento aqui por fora só passando o viés. Agora a gente vai para a parte final do acabamento que é fazer os fiozinhos para que a nossa cesta se amarre e fique assim. Aqui cabe duas caixinhas de chá ou três caixinhas de chá bem certinho. Essa misturinha aqui cola cola e água. Tá? Se vocês quiserem que fique mais impermeabilizado, tá? Porque às vezes ela amolece muito e demora pra secar. E os cuidados da... O que a gente sugere de cuidado pra peça pronta é que ela faça uma hidratação, né? Com óleo de peroba ou com hidratante corporal, né? Que ela não esteja... Não pegue uma chuva torrencial porque a folha acaba apodrecendo. Então com óleo de peroba, colocar ela num local arejado, né? Deixar a bolsa num local arejado ou o produto que ela está comprando ou confeccionando depois. Pra não ficar com o cheiro da folha mesmo. Então sempre deixar em um ambiente que tenha... Que tenha ventilação, né? Que pegue um pouquinho de sol. Enfim, pra ter esses cuidados pra ter mais durabilidade da peça. Mas a gente garante que uma peça bem feita, de folha de butchá, ela dure em torno de 7 a 8 anos, se bem cuidada. Depois de seco, vocês vão pegar o óleo de peroba e passar o óleo de peroba e tá pronto pra usar. E aí o produto de vocês tá aqui. Eu sou giroaense e eu me interessei muito quando teve a primeira festa do butchá. Eu queria muito aprender, só que não tinha as técnicas aprimoradas que nem agora tem, né? De ferver e tudo. E eu fui embora, fiquei 20 anos fora e eu voltei pra giroar novamente com a minha família. E pra mim foi uma alegria muito grande quando vocês me convidaram pra fazer esse curso. Porque eu tava esperando sair esse curso pra mim aprender. Porque o meu interesse é fabricar peças diferentes pra pôr na feira e vender também fora da feira. E isso é muito gratificante, né? A Luciana foi convidada pela Jane, que faz parte do CRAS. Então, é a união do trabalho que a gente faz. Em Mater, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Obras, Secretaria de Promoção Humana, Secretaria de Cultura. São várias pessoas pensando no melhor pro nosso município. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!